Olá! Se você ouviu falar por aí sobre o porão dos quadros e está em dúvida se esse site realmente é confiável, se realmente tem quadros bonitos lá para a sua decoração, para a decoração da sua casa, e se realmente ele chega certinho na sua casa e dá para confiar com quem está nesse site, você chegou no vídeo certo. Fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te passar informações importantes do que você vai encontrar lá dentro do porão dos quadros e também vou te falar se vale mesmo a pena ou não adquirir os produtos que eles oferecem. Olá pessoal, meu nome é Carol e antes de falar efetivamente aqui sobre o porão dos quadros, eu já quero deixar um alerta muito importante para você. O porão dos quadros é um site onde vende quadros lindíssimos para a decoração da sua casa, mas devido a sua fama e ele está fazendo muito sucesso no mercado, infelizmente sempre tem aí pessoas querendo se aproveitar. Então, cuidado onde você vai comprar para que você não receba um tijolo ou sequer receba nada na sua casa para não comprar no site errado. Vou deixar aqui abaixo na descrição o site verdadeiro para você, está o oficial. Então, caso você queira depois entrar e escolher os produtos lindos para a sua casa, para o seu escritório, para a decoração dos ambientes, vou deixar aqui abaixo, você clica nesse link, tá? Não vá comprar em outro lugar aí para você não perder o seu dinheiro. E o que é o site do porão dos quadros? Lá dentro do site do porão dos quadros você vai encontrar uma ampla variedade de design e estilos para você escolher. Com certeza, lá dentro do porão dos quadros você vai encontrar a combinação perfeita do seu gosto com uma decoração pessoal bonita e clean aí para o seu ambiente. Eles possuem um sistema super fácil de utilizar para pedidos, então você não vai ter dificuldade em fazer os seus pedidos de quadros e vai receber na sua casa rapidinho, a mão piscar de olhos. Lá dentro do porão dos quadros você vai encontrar diversos quadros para a decoração do seu quarto, da sua sala, do seu escritório, para qualquer ambiente que você precise. E são todos quadros de alta qualidade. Você já deve ter aí sentido falta de alguma coisa no ambiente do seu escritório. Querendo ou não, olha aqui para o ambiente que eu estou, né? Tem uns quadrinhos ali, são simples, eu sei, mas só de ter uma decoração aqui no fundo já fica um ambiente mais gostoso. Então, quadros, gente, são essenciais para qualquer decoração. Se você quer deixar o seu ambiente mais clean, você olha lá às vezes uma parede branca e fala, ai, o que eu vou fazer com essa parede? Com certeza quadros vão deixar esse ambiente mais bonito. E o porão dos quadros pode te ajudar com isso. Inclusive, se você não sabe, cada obra ali que é vendida dentro do porão dos quadros foi escolhida de forma minuciosa, para encher as paredes aí da sua casa, do seu ambiente de vida e trazendo ainda um toque de beleza e sofisticação para o seu lar ou para o seu ambiente de trabalho. Às vezes parece até algo supérfluo falarmos em comprar quadros, né? Ou coisas de pessoas muito ricas, mas não é assim, gente. O quadro pode dar vida para o lugar que você está, seja a sua casa, seja o seu trabalho. E com o porão dos quadros você consegue adquirir obras lindíssimas que vão fazer total diferença na decoração do seu ambiente e por preços acessíveis. Então, se você estava em dúvida se valia a pena ou não entrar lá no site oficial do porão dos quadros, comprar os quadros que tem lá, sim, com certeza vale muito a pena e esse site também é confiável, você pode ficar tranquilo que você vai comprar ali com toda a segurança e os quadros vão chegar na casa de vocês, são de qualidade impecável, lindos e que vão deixar aí toda a beleza que precisa do seu ambiente. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo, mas qualquer dúvida deixa um comentário aqui que eu respondo você. Tchau, tchau. Tchau.